Então galera, hoje a gente vai fazer aqui um vídeo falando sobre, na minha opinião, os chefes mais difíceis do Mega Man 2 para os chefes mais fáceis, tá? É, os mais difíceis já estão mais fáceis, só pra mim, tá? É, eu tô usando o YouTube porque eu não sei editar, e é na minha opinião, tá? Não venho me zoar, porque na minha opinião, o chefes que eu acho difícil, o chefes que eu acho fácil. Ah, o Metal, né? O meu chefe é até que bem simples de decorar o padrão, porque quando ele dá um pulo pequeno, ele solta uma serra, quando ele dá um pulo médio, ele dá duas serras, e quando ele dá um pulo alto, ele dá três serras. E ao você chegar muito perto dele, ele vai começar a trocar o lado da esteira pra impor o Mega Man pra longe dele. O meu chefe é até que bem facinho, na minha opinião, ele é bem facinho, eu consigo fazer que ele usa só um energy tank. O arming, pra mim, é ainda mais fácil, porque ele tem, tem gente que diz que ele não tem padrão de soltar o ar, só que ele tem um padrãozinho. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que ele, na verdade, tem um padrão. Quando você morre, ele tem três padrões. Na sua primeira morte, quer dizer, na sua prima decorativa, vai ser igualzinho a esse cara. Na segunda, ele vai soltar uma onde você tem que pular alto, e uma onde ele é só ficar parado. Aí o Bubble Man... É, mas aí é bem difícil. E aqui eu não vou contar as fraquezas, tá? Eu vou apenas contar o certo, mas... Vou pular bem difícil. Aliás, porque... É pela parte... Dos jatinhos que ele solta na água. Aí, ó, como ele acaba de soltar aí. Esse jatinho aí que me faz morrer toda vez pra ele. É por isso que eu pego a Metal Blade. É muito legal esse daqui. O Quick Man... O nível... Ambos são difíceis. O nível e o boss. Eu nunca consegui decorar os padrões dele. Mas... É, esse item dele... Parece fácil de enfrentar. Vou dar uma olhada aí, galera, no vídeo. Olha lá, ele enfrentou facinho. Tá tomadando. Pra mim, ele é bem difícil. O Crash Man, pra mim, é um dos chefes mais... Ele é difícil... Se você usar o Buster. E ele é fácil se você usar o Air Shutter. Que é o tiro do Air Man. Porque com o Air Shutter, dois tiros já matam ele. Só que com o Buster, ele vai pular muito mesmo. E tacar essas bombas. Lembrando que eu só gosto da versão original de Nintendo. Eu não curto tanto assim. As versões lá do Mega Drive. Que tipo... Você toma cinco tirando pro chefe. Você dá dois. E aí, eu acho muito ruim de alguns Mega Drive. Mas continuando a explicação. Pra mim, o Crash Man, ele é fácil com o Air Shutter. E difícil com o Buster. Mas eu retiro mal. Não, talvez dois. O Crash Man, pra mim... Eu começo pelo Flash Man e vou comer também. Eu vou inverter. Eu começo também pra ir pro Flash Man. E uma das fracas do Flash Man é a Metal Blade. E ele dá o Time Stopper. Aí você se pergunta. Peraí, como é que você aceita todos os tiros? Porque, tipo... Primeiro, eu vejo um nome que tá grande. Depois eu vejo um ponto e peixinho. Algum negócio, né? Aí, tipo... Time Stopper é esse. Pra mim, o Hitman é um chefinho bem fácil, aliás. Porque, olha o que que ele faz. Ele quase não faz nada. O melhor ataque dele é que ele pode... Desce, deixa em você de fogo. Tipo, no próximo vídeo, eu acho que eu vou fazer... Doze chefões do Mega Man 2, tá? Vou tentar chegar até lá o Boss Rush do Will. Pra enfrentar todo mundo. E vou tentar finalizar, aliás, né? Se eu conseguir. O Ultimate, pra mim, é bem facinho. E a fraqueza dele é o tiro do Hitman. Que é a... Hitfire. Ou Fire. Ou a Metal Blade. E o tiro dele é o Leaf Shield. Lembrando que eu tenho uma conta lá no Mega Man Maker, tá? Que é a conta Vermuranger. A conta lá no Mega Man Maker, a chamada Vermuranger. Se você quiser jogar meus mapas. E, aliás, já fiz um jogo lá. Tá? Eu não... Vou passar a ideia aqui na descrição. Cara, eu gosto muito dessa menina. Na minha opinião, esse músico aí é muito bom. E o Mesh a Drago é um chefe bem facinho. Tanto com o Quick Boomerang. Quanto com o Mega Bustle. Olha aí, ó. Olha como eu faço isso. O único problema é... Deixa eu atrapalhar. Pra mim... Eu esqueci o nome desse chefe. Pra mim, esse tipo é um... Um bem facinho também, né? Ele estaria no Rank 1. Que é o mais fácil. Aí o 1, gente, mas o 4. Ele estaria no Rank 1. Porque ele... É o que ele faz. Então, padrão, hein? Não tá assim. Esquadrado, né? Mas é bem leitinho. Eu não descobri o padrão, só os três primeiros. Agora eu tô dando o IVA pro padrão. E aí, eu vou pegar... Erro, eu vou pegar esse... Ah, o Gotts 12 e Gotts 100 é bem fácil. Não tem nada mais pra fazer que pra você Não, não dá fácil Não sei se eu preciso deixar aí a cabecinha dura E dar um pouquinho pela bolsa Agora a casada deu o cookie boomerang E agora tem que encher sua dor Que é verdade, né? Que é um montão de bloco Tá bom, né? Ele tá indo no rank 2 Porque a ápica é bem fácil Só que não tão fácil O Bombian Trap Pra mim, eu tô preso nesse chefe Aí no Mega Man 2 do meu emulador E do meu videogame Eu tô preso nesse chefe Porque, na minha opinião, esse negócio é indestrutível Tipo, aí não existia o negócio de você poder equipar o Apple Tank Eu não sei se você gastava o tiro todo, já era E aí E aí Willimachine 2 A primeira forma dela é fácil A Willimachine 2 Mas estaria no 2 também Que até que é bem fácil Só que Esse bolinho ele dá um 5 de dano Coloquei o meu embro De um jogador lá que ele tava jogando Ele tomou 5 de dano Com esse bicho Então se tem o padrão já dá pra entender Então eu vou dar um pequeno corte